meninas estou aqui na bra modas olha bra modas fica dentro do shopping voltier prêmio tá próximo a das bancas box 503 504 é uma moda tricô com muita tendência vou mostrar pra vocês meninas olha só que bacana essa moda tricô desse box gente esses vestidos tricô estão 40 reais com exceção deste daqui que tem uma rendinha no meio e se sai 45 tá é tamanho único olha que lindo este preto gente ele tem uma informação de moda uma faixinha do lado olha que lindo 40 reais atacado e varejo tá eles enviam no ônibus está correio não mas vocês precisarem de assessoria chama o de vando no braço gente vou mostrar pra vocês olha tem várias peças aqui tá tem este modelinho no pink né uma cor super em alta olha que lindo 40 reais bacana né eu acredito que vista um 40 no máximo 42 delinho já trouxe pra vocês no vídeo passado que é de uma outra banca lá do shopping porto tá esse está 40 reais neste box olha só esse aqui inspiração fendi gente olha que lindo esse vestido inspiração fendi 40 reais nossa fiquei apaixonada muito bonito né ó ele é um tricô modal dá uma esticadinha bem bacana com a bolinha cada bolinha de uma cor que é muita tendência com a bolinha lindo né ó essa banca também vocês encontram as bolinhas agora no inverno vai usar bastante olha só olha que lindas 25 reais ela não chega a ser aquele top próprio que eu já trouxe pra vocês né que é esse daqui tá vendo esse top próprio de ele é mais curtinho e essas aqui é mais compridinha né olha só pra quem gosta de uma peça mais é confortada 25 reais qualquer um deles olha meninas olha esse vestidinho regatinha de tricô com informação de fio de lurex gente 40 reais tamanho único olha que lindo e aqui ó aquele vestidinho que eu mostrei pra vocês 40 reais esse vestidinho tem bastante aqui pela região do braço então vocês pesquisem porque eu tô percebendo que cada loja coloca um preço aí né é vocês verifiquem aquilo que melhor se adapta ao orçamento de vocês espero que vocês tenham gostado do vídeo beijos e obrigada e aí e aí Amém.